Me recomendaram esse vídeo aqui no Discord, eu acho que foi no Discord, do Mano Marconi, cara. Não conheço o trabalho do Marconi, é... Marconi tem aí mil e poucos inscritos no canal e o vídeo dele foi postado hoje. Me recomendaram esse canal e a pessoa que me recomendou o vídeo falou que se divertiu muito com esse vídeo e queria que eu reagisse. Então vamos lá, vamos fazer a boa aqui, conhecer um pouco do trabalho do Mano Marconi, beleza? Bora lá. Ai, povkiller, sempre eu, sempre eu no povkiller. Vai derrubar ele, quebra a pallet e pega. Alexa, solta o peido. Guys, é muito fácil. Alexa peidando. Cara, eu nunca mandei Alexa peidar, velho, eu vou mandar pra ver o que é. O cara mandou Alexa peidar, mano. Como você pode ver como o mundo gira, né? Um dia eu era louco, hoje eu sou streamer de DBD. Será que isso ainda me faz um louco? Talvez. Strong, Bill. Começamos bem. Começamos melhor ainda. Bill, vai embora. Se ele explodir esse game pela terceira vez... Ai, ai. Esse cara... Olha lá, olha lá. Adivinha em quem ele vai, adivinha em quem ele vai. O Bill... Guys, meu D, guys, meu D. Foi tudo planejado, guys. Meu D não funcionava, foi planejado. Strong Nemesis. Uma Z-Wall. É tudo que eu preciso. Guys, o meu teclado... Eu tô com vários atores pagos aqui, guys. Antes de iniciar a live, eu tava combinando com eles. É o Bill. Esse Nemesis. Strong Nemesis. O JV ainda não caiu. A edição ficou boa demais também. Mano, HC, cara. Você tem que entender. Eu tenho um editor que ele é... Dizer que ele é meio o Lelé da Cuca, entendeu? E é por isso que quando junta ele e eu, é arroz e feijão, cara. Fica perfeito. Isso é invisível. Ok, ok. Ok. Nossa. Guys, eu... Eu tô lagado. O que é isso? Calma. Calma, quanto de ping eu tô... Não é possível. Beijo. Meu Deus. Beijo. Zewaw. Play. Eu tô com um fucking strong Nemesis. Esquivo. Ele não consegue me acertar uma fucking vez. Eu tô ficando com uma agonia disso aqui já. Nemesis. 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 Coitado, beleza? Eu não suporto mais o que eu tô fazendo aqui. Vai errar de novo o soco, mano. Meu Deus. Toma. Quitou. Ah. Meu Deus. Guys, ele tá com 90 de ping. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Ó como eu uso o gancho. Ó como eu uso o gancho. Ó como eu uso o gancho. Meu Deus. Isso aqui. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Era isso. Era disso que eu precisava pra elegar meus dias, cara. Todo esse dia sem energia. Foi pra que esse momento acontecesse. Ai. Obrigado, Behavior. Oh, peraí. Posso trocar meu webcam de lugar. Gente, vocês tão vendo o que eu tô vendo? E aí, Yumi, tudo bem? E aí, Sharded? Salve. Gente, vocês tão vendo o que eu tô vendo? Opa. Ai, que susto. Achei que era um zumbi, véi. O Nemesis não tem um chicote. Ele tem uma sniper. É. Behavior balanceando as coisas. Fique tranquilo. O cara vai quitar? Cara, pra vocês entenderem o nível desse cara, ele não derrubou o JV, guys. E ele não tunelou o JV. Isso, isso é... O tapa que ele deu na bunda. Aqui, vamos embora. Pra lá, ó. O JV vai brincar um pouco. Guys, meu D. Ó o meu D. Guys, eu tô apertando D. Guys, antes era o A, agora é o D. Nada mais funciona. Ai, mano, eu vou ter que ir na lojinha ali da frente, comprar um teclado. Guys, é 500 reais o teclado ali, eu já perguntei pra ela. E é um fucking mini teclado. Quem que tem a moral de mandar um live pics? Live pics, senhores. JV, não caiu no chão, só pode ser milagre. É, pois é. Vocês estão vendo, né? Ó, e ele chegou. Abre o portão. Viu? Abre o portão. Ele caiu no chão. Ele caiu no chão. Tudo normal. É só apertar W. Meu Deus, cara. Eu tô cego! Toma! Vou lhe pegar! Mano, por que diabos os caras são cegados na pallet? Ao invés de só ficar parado com o boneco spamando espaço pra quebrar a pallet, os caras ficam virando o boneco, né, cara? Faz sentido, mano. Ó. Toma! Ó. Mano, é só ficar apertando espaço, cara. Não precisa fazer mais nada aqui, tá ligado? É só apertar espaço. Não, ó o que ele faz. Ele vai lá pra trás. Ó. Ó. Ó lá. Não tem sentido, cara. Que porra é essa, mano? Vou lhe pegar! Pessoal, eu tava falando antes que eu acho que eu vou criar um canal chamado Marconi e JV. O que vocês acham da ideia? Daí tá lá. O melhor lupador do mundo e o controle player. Não apoiamos. Ótimo. É muito bom ter o apoio de vocês. Pega! Tá torcendo contra o meu progresso. Opa, muito obrigado pelo follow, que é meu pin... A gente tá no evento e tem... Uau! Ai! Eu saí do mapa! Eu saí daquele mapa! Lixo! Que delícia! Fazer o ritual satânico. Twitch, eu posso falar isso? Espero que sim. Guys, eu tô ligado que tem um lugar aqui que dá pra trollar os killers. A gente finge que vai cair e cai num lugar... Ah, é ali, ó. É aqui. Aqui, ó. Guys, vamos fazer esse killer voar? Guys, eu tenho um plano. Calma. Tá, tá, tá. A gente tem que fazer esse trapper vir aqui. Vocês tão vendo, né? Eu ensino coisa pra vocês. Tô o time todo morrendo e você aí? Eu confio no meu time. Tá me seguindo? Tá me seguindo, cara? Não, 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 não. Não, 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 velho. Creio que você tá banido. Nice. Calma. A gente precisa... Que ele me veja. Ele me vê, ele me vê, ele me vê entrando. Ele me viu entrando. Guys, agora. Vocês tão preparados? Vocês tão preparados? Eu falei. Eu falei. Eu falei. Tô quitando dessa porra. Eu falei. Olá, YouTube. Vocês gostaram disso? Eu ensino coisa pra vocês todos os dias. Vídeos semanais todos os dias. Tá vendo? Vocês não acreditavam em mim, né? Cadê? Cadê o cara que comentou pela primeira vez no chat falando que eu não ia conseguir? Que eu ia virar clipe. Cadê ele? Agora ele some, né? O que que é isso? Aqui, meu lindo. Amassou. Amassou. Tá brincando, doutor? Finalmente algo que me faz feliz nessa live. Cara, eu faço vocês felizes todos os dias. O que é isso? Olha a minha cara. Gente, por favor. Assinar o only do Marconi pra ele comprar sua bicam e mostrar seu lindo rosto. Fica tranquilo. Lima, eu já combinei com o pessoal. É um especial de 100k, tá? Compra outro, Marconi. Eu ouvi dizer que streamer ganha muito dinheiro. Streamer é... Tipo assim, eu não posso reclamar porque eu tenho um viewer chamado Sam. E o Sam, ele é alguma coisa. Sei lá, ele deve roubar banco. Ele fala que ele vai pra faculdade, mas ele, na verdade, sei lá, tá indo assaltar a casa do Ronaldo Fenômeno. Não sei. Ele tem algum plano. E eu comprei o teclado já, gente. Eu comprei o teclado do Goku. Abre, eu quero ir embora. Quero ir embora. Faz unboxing quando chegar? Com certeza, meu bom. Nossa, galera. Veja o meu teclado que chegou aqui, guys. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui. Cadê, cadê, cadê o nerd? Tem esse nerd. O gatinho nerd, ok. Tem esse nerd. Tem... Mas eu tenho que voltar pro jogo. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com patatinho, patatinho. Bom, já que eu trouxe, eu vou usar, né? Já que eu trouxe, eu vou usar, né? Cara, muito bom o vídeo dele, cara. Muito boa a edição, mano. Muito engraçada. Legal, legal demais. Papo reto. E esse foi mais um Cortes do Zê Damon. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Clique no sininho para não perder as notificações dos próximos conteúdos que virão por aqui. Deixa o seu like aí pra tá fortalecendo o nosso trabalho. E muito obrigado, tá bom? Abraço. E muito obrigado, tá bom?